Olá, amigos otacos, e sejam muito bem-vindos à nossa vídeo review de The Last of Us Parte 2. Como sempre, vou-vos mostrar aqui algum do nosso gameplay e deixo-vos o convite para embaixo nos comentários deixarem a vossa opinião sobre este jogo. The Last of Us foi lançado a 14 de junho de 2013 pela Naughty Dog e pela Sony em exclusivo para a Playstation 3, conquistando de imediato o coração dos jogadores e fechando com chave de ouro toda aquela geração e estendendo o tapete, nesse mesmo ano, à Playstation 4. Passados 7 anos, a história volta a repetir-se, a geração Playstation 4 prepara-se para dar lugar à Playstation 5 no final do ano e a Naughty Dog surge agora dia 19 de junho com o muito aguardado e antecipado The Last of Us Parte 2, um dos últimos grandes exclusivos Playstation 4. O entusiasmo dos jogadores é muito e a fasquia está mais alta do que nunca. Anunciado oficialmente no Playstation Experience em dezembro de 2016, The Last of Us Parte 2 vai continuar a narrativa do primeiro jogo, pelo que continuámos assim a aventura de Ellie e Joel. Para contextualizar, a humanidade subitamente está a enfrentar um surto de uma mutação do fungo Cordyceps que transforma os seus hospedeiros humanos em monstros chamados de infetados. Numa realidade pós-apocalíptica seguimos então Joel, agora um contrabandista, e Ellie, uma jovem que é muito especial e pode ser a chave para a erradicação do Cordyceps. Acompanhamos assim esta dupla no primeiro jogo, numa viagem épica por uma América mergulhada no caos, sendo que a história termina com uma enorme mentira. Sem dar qualquer tipo de spoilers, The Last of Us Parte 2 pega-se neste contexto e projeta a narrativa 5 anos após os eventos do primeiro jogo e 25 anos após o início do surto. Vamos ver uma América ainda mais destruída, segregada e lentamente a ser reclamada pela natureza. A experiência narrativa sempre foi o destaque de The Last of Us e neste segundo jogo podem ter a certeza que não ficarão desiludidos. A mesma magia que capturou os jogadores no primeiro jogo está presente neste segundo e é de longe o grande destaque de The Last of Us Parte 2. Com um foco direcionado ainda mais para uma Ellie, agora com 19 anos de idade, serão abordados temas complexos, desde política, orientação sexual, religião, passando ainda por uma tenue barreira entre o bem e o mal. Em The Last of Us Parte 2 vemos o desenhado dos pirulantos e o surgimento dos lobos, ou WLF. Uma frente revolucionária libertadora, mas até que ponto quem liberta se torna o opressor? Será que os fins justificam os meios? A história já nos ensinou muitas vezes que muito rapidamente o movimento se pode transformar naquilo que quer combater. Será a WLF diferente? Surge também uma terceira força, os cicatrizes? Ou como eles se auto-invitulam os serafitas, nascidos com muitas religiões, vemos a pior fase de um movimento religioso movido pelo fanatismo. Tendo em mente o bem comum e desprovidos da sua própria identidade, será um adversário formidável para a Ellie e companhia. Temos assim os dois grandes grupos do jogo com os quais o jogador se vai cruzar e que servirão de fundo a uma jornada de ódio e vingança por parte de uma Ellie adulta. A sua personalidade foi claramente moldada pelas circunstâncias do surdo e pela luta pela sobrevivência, mas um acontecimento vai despertar nela o mais negro dos sentimentos. A procura se cega de vingança, sem olhar a meios ou consequências. A narrativa da The Last of Us Parte 2 é excelente neste aspecto, pois vai conseguir provocar no jogador uma grande flutuação de sentimentos. Uma autêntica montanha russa de sentimentos. No momento, estamos lado a lado com a Ellie à procura de vingança, custo o que custar, dou a quem doer e no seguinte somos confrontados com o reverso da história, a motivação do alvo do ódio de Ellie. Tudo faz sentido, compreendemos ambos os lados e em algumas situações vamos ter mesmo compaixão dos personagens. Esta é assim uma história complexa e emotiva à volta da Ellie, que fará questões difíceis aos jogadores, desafiando as noções do certo e do errado, do bem e do mal, da justificação do ciclo de violência e quando chega o momento em que, pura e simplesmente, o fim não justifica os meios. A história de The Last of Us Parte 2 vai assim obrigar o jogador a pensar e o que parece ser garantido à partida pode não ser. Sem pudor, o jogo vai também explorar os personagens que vamos encontrando ao longo da história. Desde a sexualidade da Ellie, triângulos amorosos, motivações dos personagens, utilização de drogas recreativas, o jogo acaba por traçar uma imagem credível das personagens, que nos leva não só a ficar imersos naquele mundo, como também a importar-nos com o seu bem-estar e criando algo bem credível e atual. Para além da narrativa principal, o mundo de The Last of Us Parte 2 é muito rico e vai recompensar os jogadores que o querem explorar a fundo. Vou encontrar pequenas notas que vão continuar muitas outras histórias secundárias de como várias pessoas viveram aqueles acontecimentos e vão até compreender melhor a história como um todo. Se passarem ao lado destes pequenos pormenores, estarão a perder parte deste mundo. The Last of Us Parte 2 foi feito para ser apreciado como um todo e não como um jogo de ação, onde o jogador tenta ir muito rapidamente do ponto A para o ponto B. Claro está que uma boa história num jogo só o S conseguir ser bem traduzida, do papel para o gameplay, e definitivamente isso foi conseguido. The Last of Us Parte 2 é belo, intenso, visceral. O motor gráfico é competente, consegue traduzir muito bem os ambientes, desde uma floresta iluminada pelos raios de sol a um pântano passando por uma enorme tempestade. Existem algumas texturas que poderiam ser melhores, o impacto da neve é o mais notório, poderia ter ali algumas melhorias, mas a nível gráfico o jogo é mais do que competente para criar uma sensação de imersão. O que vão notar também em The Last of Us Parte 2 é a sua violência. Não há forma como escapar dela e faz parte da realidade daquele mundo. As mortes dos personagens que são impactantes vão por muitas vezes encolher-se na cadeira quer pela surpresa como pela natureza gráfica da cena. Seja a Ellie arrancar uma seta do braço ou um NPC a que abatemos a sufocar um seu próprio sangue, são cenas viscerais que ficam na memória. O jogo vai assim basear-se muito em elementos de sobrevivência e horror. Contra os infectados teremos mais o elemento da surpresa e tensão em ambientes fechados e claustrofóbicos. E contra os humanos teremos o elemento da estratégia e a violência gratuita. Em termos de gameplay, The Last of Us Parte 2 vai permitir abordagens diferentes à missão que têm pela frente, desde uma abordagem mais furtiva a um gameplay mais descontraído, onde o jogador entra de arma em punho e vai matar tudo o que mexe. O jogo vai, no entanto, estimular o jogador à primeira opção. Uma escassez de munições que obrigará o jogador a pensar de uma forma mais tática e a gerir melhor os recursos. Relativamente ao primeiro jogo, The Last of Us Parte 2 apresenta também um gameplay mais vertical, com a Ellie a poder tirar partido de edifícios, cordas e até nadar debaixo de água, aumentando assim a quantidade de abordagens disponíveis para lidar com os diversos problemas que vão surgindo. A furtividade é palavra-chave do gameplay, seja a percorrer um percurso alternativo para os prédios destruídos ou refugiar-se em ervas altas, o jogador terá de ser inteligente e ler muito bem o que está a acontecer e o motor do gráfico mostra todo o seu poderio nestas situações. Temos NPCs credíveis, que se movimentam de acordo com a situação com que se deparam, seja a patrulhar ou a reagir quando encontram um corpo alertando os outros NPCs. Em combate, vamos ter também NPCs a tentar flanquear o jogo e os companheiros do jogador também não serão meros estorvos. Vão participar ativamente de um combate e até por vezes acabam por salvar o jogador de algumas situações mais complexas em que são agarrados pelos inimigos. Aliás, durante todo o nosso gameplay, nunca nenhum companheiro NPC comprometeu a nossa posição numa abordagem furtiva, mostrando uma inteligência artificial muito bem desenvolvida. Com a moda dos jogadores do mundo aberto, seria de esperar que The Last of Us Part II enverdasse completamente por esse caminho. E sim, embora existam grandes áreas para explorar e o jogo transmita na perfeição a sensação de estarmos numa grande área, dada a forte componente narrativa do jogo e a necessidade de criar uma certa intensidade no gameplay, o jogador será sempre incentivado a percorrer determinado caminho para manter o ritmo da história. Vão ter igualmente várias árvores de skills que vão poder progredir, seja no upgrade de armas, fabrico de utensílios e habilidades da personagem. Algumas destas árvores de skills serão desbloqueadas à medida que vão encontrando revistas espalhadas pelo mapa e esta é mais uma forma de estimular o jogador a explorar o ambiente. Não só por recursos e história, mas também como uma forma de melhoramento da personagem. Em conclusão, The Last of Us Part II é absolutamente recomendado. Não vão querer ficar de fora de uma experiência narrativa por excelência que tal como sou o primeiro jogo, encerra toda uma geração. Amigos autáquicos, esta é aqui a nossa opinião sobre The Last of Us Part II. Peço-vos então para deixarem nos comentários a vossa opinião sobre este jogo e também peço-vos para nos ajudarem, darem aquele like épico neste vídeo e se não o fizeram, subscrever este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos.